Com a sanção do novo marco legal do saneamento que completa um ano nesta quinta-feira, dia 15, o Governo Federal tem como objetivo alcançar a universalização dos serviços de saneamento básico até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tem acesso a água potável e 90% ao tratamento e a coleta de esgoto. O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou repasses para a continuidade de obras e projetos de saneamento básico em outras 13 unidades da Federação. Foram beneficiados o Distrito Federal e os estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. No total, mais de R$ 38 milhões serão investidos pelo Governo Federal. Desde janeiro, R$ 243,6 milhões do Orçamento Geral da União foram repassados para garantir a continuidade de empreendimentos de saneamento básico pelo país. Outros R$ 696,4 milhões foram assegurados para financiamentos por meio do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e outros fundos federais financiadores. Atualmente, a carteira de obras e projetos no setor, contratos ativos e empreendimentos em execução ou ainda não iniciados, é de 1.209 empreendimentos, somando um total de mais de R$ 44 bilhões. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.